O outro jornal aqui foi um comemoramento, então se a gente tivesse a vantagem de ter um jornal agora mais, talvez a gente tivesse conseguido a vantagem, hoje estaria comemorando o título, não estaria tendo nem para os pelos. Mas eu vou deixar essa análise aí para vocês, esse não é o momento, eu acho, de reclamar, no momento certo a gente pode falar sobre isso, discutir isso, pensar o nome que vem, mas nesse momento é, acho que é o momento de reconhecer o que nos faltou, né, e reconhecer aí o título do jogo. Pois é, Melo, e pela importância da equipe dele interessando, não achas que faltou um pouco mais de cabeça, tranquilidade, porque é um batedor oficial da equipe do Inter, não faltou daqui a pouco um pouco mais calma, horrível até porque seria fundamental a sua diferença. Olha, eu estava lá, lá em cima do outro lado, não vi bem o lance, mas é que calma é fácil, né, para quem não está ali dentro, né, para quem não está ali dentro, estou ali, para quem não está já revoltado por alguma coisa, que trouxe gol do jogo. Então, tenho certeza que naquele lance ali, todos os nossos jogadores, toda a nossa função técnica, toda a nossa torcida, ficou revoltada assim como na versão do futebol. É, porque, não sei, eu volto a dizer, eu não vi o lance de novo, o repreio, o passado foi, e vocês mesmos, o Almeida disse que, e o lance não foi pênalti, pelo menos é um lance bem difícil, e no jogo anterior, teve aquele lance, que foi bem claro, o negócio de perder, e não foi, não foi tido o mesmo procedimento. Então, estou explicando a sua pergunta, com relação à revolta dos Alessandros, que eu tenho certeza que, era mesmo a revolta, de tudo para ser doutorado. Melo, na coletiva de ontem à tarde, o Cuesta, ele disse que o Inter, para ser campeão aqui na Arena, aqui, ele afirmou o seguinte, o Inter precisava atacar o Grêmio, e também propor o jogo. Na sua avaliação, isso aconteceu, ou de fato acabou, não acontecendo, e também isso foi preponderante, para o Grêmio sair contigo, eu acho. O preponderante, para o Grêmio sair contigo, foi os pênaltis. O jogo foi decidido nos pênaltis. O Grêmio, acho que, talvez no final do jogo, teve uma chance mais clara, durante o jogo, não me lembro, quase nenhuma chance, o Grêmio chance clara de gol, do nosso poder ter feito defesa, no início do jogo, no primeiro tempo, até o final do jogo, então, eu acho que foi um jogo equilibrado, novamente, como foi o primeiro, primeiro, volta a dizer, acho que a gente teve mais oportunidade de fazer os gols, acho que ali, a gente deixou de encaminhar, o título, se a gente tivesse uma vantagem, para cá hoje, a nossa chance seria, seria bem maior, mas, eu acho que a gente fez um bom jogo, na nossa maneira de jogar, o Grêmio não conseguiu, teve a posse de bola, que é natural, era normal, o Elson mandou de jogo, há muito tempo, mas não teve, o que eles têm muito, que é as infiltrações, que é as triangulações, e as chances de gol, acho que eles quase não tiveram isso, pelo menos até o final do jogo, quando o jogo se abriu um pouco mais, então, acho que foi um jogo equilibrado, e o Grêmio teve a sorte, e a competência, nos tempos. É bom, pode vir.